Ai tio, ai tio, que sonho que eu to É perigo você andar na rua desse jeito Nina, acorda menina Eu to acordada, eu não vou acordar Como é que você vai andar na rua dormindo desse jeito, você pode ser atropelada menina Ah, nada a ver tio Como nada a ver O que que houve? Nina, acorda Eu to acordada tio, eu hein Ave Maria, a gente não pode nem fazer nada que a gente ta dormindo Nina, por que que você ta assim com esse sono? Ai tio, eu acordo todo dia, 7 horas da manhã pra ir pra escola, nada a ver Nada a ver, nada a ver Ah, tudo a ver, tudo a ver Nada a ver Você precisa da escola É, mas a escola não precisa de mim tio, porque Oh, oh, vexa, tem um monte de criança lá Eles nem iam perceber a ausência da minha presença Nina Da minha presença lá Ah, nada a ver Nina, se você... Olha pra mim Eu to olhando, to olhando, to olhando Se você não estudar, você não vai ser nada na vida Ah, então eu acho que eu vou puxar pro meu pai Vou puxar pro meu pai, tio, eu acho que ele não estudou Por quê? Porque a mamãe vem falando que ele não serve pra nada na vida, tio Não, nada Ô tio, eu odio a escola Eu odio a escola, tio Eu odio matemática Eu odio tudo Sabe qual é a pior coisa depois da matemática? Na vida, depois qual é a pior coisa da matemática? O que que é? Acorda, tio, eu to com sono Menina, por que tanto sono assim, menina? Você não tome direito? Ah, tio Ah, sabe o que eu acho que é? Eu acho que é por conta... É por causa do horário de verão, tio Por isso que eu tô com... Eu odio o horário de verão, tio Eu odio ele também O que eu odio, eu odio? Outra coisa, já tem mais de um mês que tem horário de verão E até mais gostoso horário de verão Porque demora pra escurecer Você pode brincar mais tempo Você não gosta? Eu não gosto Eu não gosto do horário de verão, sabe por quê? Porque o horário de verão é que nem namoro, sabe? Quando cê costuma, acaba, acaba tudo Ai, tio, ai, tio É tanto sono, tio Você já é comigo, ó Que bom, você já é comigo? Ô, tio, é tanto sono Nina É tanto sono Juro por Deus, eu tô preocupado com você Eu só não te dou um café bem forte Porque você é muito criança Nina Nina Nina, vai pra tua casa, vai, menina Deixa eu dar uma cochiladinha Fica com a cochiladinha, gatinho Vá de mim na sua casa Ai, eu não posso ir pra casa agora, tio Não posso por quê? Eu não posso ir pra casa agora, por quê? Porque eu deixei os meus brinquedos todos esparramados lá no chão da sala Mas você é muito desorganizada, hein, menina? Nada a ver, tio Nada a ver O você e a minha mãe Vocês têm que entender a grande diferença entre ser desorganizada e deixar as coisas ficarem Escolher onde elas querem ficar, ué, tio Nada a ver Ai, tio, ai, tio, a casa aberta é tanto sono Que eu não sei se eu tô dormindo, se eu já acordei Eu não sei, eu não sei se eu tô sonhando Eu sei os três, eu não sei, eu não sei, eu não sei Nina! Vá pra tua casa dormir, vai Eu não posso ir pra casa As coisas que te preocupam Não, vai por quê, Nina? Tio, sabe o que eu tô pedindo pra minha mãe? Desde a semana inteira eu tô pedindo pra ela um negócio, um remédio pra mim, tio Que remédio? Um remédio Eu pedi a pílula do dia seguinte Hã? Ah, é A pílula do dia seguinte, tio Você sabe o que você tá falando, menina? Eu sei, eu pedi a pílula do dia seguinte Pra ver se a sexta-feira eu chegar mais logo, mais rápido, tio É isso Deve funcionar, né? Porque as meninas usam, né? Mas, ó, fica tranquilo Porque essa semana vai ser mais curta Porque vai ser feriado, dia 15 Vai ser feriado? É, vai ser feriado Ai, olha Eu tô acordando, tio Nem tô mais com sono, ó Ô, tio Ah, eu ouvi falar É o feriado, sabe do quê? Que as pessoas vão na rua pra reclamar, não é esse feriado? Reclamar? As pessoas vão na rua pra reclamar, não é? Como reclamar? Não, é o dia da reclamação da república, tio É isso Tio, tio Eu vou embora porque eu me dou um sorriso Manjabe os olhos, vai dar Eu dou um sorriso Ei, vai dormir na sua casa, bambina Vamos, vamos Aê Aê